Estamos aqui hoje com muita conversa sobre jogos tradicionais e técnicas corporais. E para isso eu convidei os meus super amigos, companheiros de pesquisa, o professor Alcides Caglia. O professor Alcides Caglia quase dispensa apresentações, mas não custa lembrar que ele é livre docente em pedagogia do esporte e pedagogia do jogo pela Unicamp. Fundador e co-líder do Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte, o LEP, que a gente está aqui com a roupinha representando. Eu sou docente do curso de Ciências do Esporte da FCA e pesquisador sobre as temáticas de pedagogia do esporte, pedagogia do jogo e futebol. Então, muito bem-vindo, professor Alcides. Também estou aqui com o meu colega de doutorado, o professor Luiz Godói, que está doutorando em Educação Física lá na FEC Unicamp. Bacharel em Ciências do Esporte pela FCA, ator e palhaço, coordenador do Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas Aplicadas ao Jogo, o GEPAGE. E diretor e idealizador do In-House Cloud and Circles. O meu inglês aí não colaborou muito, hein? Então, muito bem-vindos, professores. Uma honra estar aqui com vocês. E adora comer palhaçada. Não poderia faltar, hein, Luiz? Excelentes essas piadinhas aí, muito bom. A parte da piada ele está aprendendo comigo, tá, gente? É piada pronta. Afinal de contas, para que ter um orientando palhaço se não puder aprender piadinhas, né, gente? Mas nada melhor para começar uma conversa sobre o jogo do que descontraindo, brincando, né? Aflorando o nosso lado lúdico, nossa liberdade de expressão. Então, vamos começar, né, pessoal? Então, a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre as temáticas maiores, né? Jogos tradicionais e técnicas corporais. Então, perpassaremos aí por alguns conceitos, como jogo, cultura lúdica, técnicas corporais, processos criativos. E aí, os professores vão comentar um pouco sobre esses assuntos. E eu estou aqui na difícil missão de fazer tudo isso acontecer em meia hora, né? Para depois ter um tempo aí para o bate-papo. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente vai conseguir. Então, por gentileza aí, o professor Alcides, se puder conceituar a técnica corporal e cultura lúdica para as pessoas entenderem um pouco, né, quais conceitos a gente utiliza para pensar esses dois termos tão fundamentais aqui para a nossa conversa. Veja, Débora, primeiro, um prazer estar aqui com vocês dois, né? Muito gostoso. A gente está junto na disciplina CP203, né, Pedagogia do Jogo. E a partir da disciplina que a gente pensou em fazer um repeteco dessa discussão, né? Nós já fizemos uma vez, mas a gente avaliou que faltava a gente discutir algumas coisas, né? E talvez ser mais objetivo na fala e talvez o Instagram nos ajude nessa missão. Então, para que sobre tempo para a gente poder discutir, é interessante a gente pensar no conceito de técnica corporal que eu aprendi graças à influência do professor Josimar Daoli, do qual eu devo muito da minha formação, né? Eu acho que o professor Josimar Daoli foi um grande professor. Eu tive grandes professores na minha formação. O professor Josimar Daoli foi um deles. E ele nos trouxe uma discussão em cima do Gertz, né? Interpretação das culturas. É esse o nome do livro, né, Luísa? Esse. E complementando essa discussão para entender a educação física a partir da perspectiva cultural, ele nos trouxe Marcel Moço. Marcel Moço é um grande antropólogo lá do início do século passado, né? E ele, dentre muitas coisas que ele produziu, ele construiu esse conceito de técnica corporal. E o que é esse conceito de técnica corporal? Sintetizando, seria a forma com que o ser humano, com que os homens e as mulheres se valem do seu corpo para viver, para viver em sociedade, para expressar os nossos gestos, o nosso corpo fala. E ele fala o quê? Ele fala a linguagem cultural do qual nós estamos imersos, né? A nossa cultura, a nossa sociedade, os valores que são caros para a nossa sociedade, eles são expressos no corpo. Quer sejam valores que permitam uma liberdade maior de se expressar, quer sejam valores que muitas vezes deixam o corpo rígido, deixam o corpo com talvez uma expressividade menor, né? Ou um tipo de expressividade, não dá para falar expressividade maior ou menor, mas um tipo de expressividade que, para algumas coisas que acontecem nessa sociedade, pode ser muito interessante. Como o que nós estamos defendendo, né? Que as nossas técnicas corporais, alinhadas ou derivadas ou construídas junto com a nossa cultura lúdica, permite a possibilidade de nós termos uma sociedade brasileira, uma sociedade com uma identidade muito própria, que obviamente carrega esses elementos e essa forma de usar o corpo para se expressar, que se materializa nos nossos jogos. Porque a cultura lúdica, e aí eu vou encerrando para passar para o Luiz, na verdade eu vou ver para a Débora, né? A nossa cultura lúdica, ela advém da cultura geral. E a cultura lúdica nada mais é do que, vamos assim pensar, a cultura lúdica, ela traz os elementos, reúne os elementos que nos permite chamar algo de jogo e algo de não jogo. Então, nós estudamos alguns autores, mas talvez a nossa maior referência para falar de cultura lúdica é o Brugère. O Brugère é um autor contemporâneo que tem discutido muito essa questão da cultura lúdica, dentre outros temas do jogo e do brinquedo. Mas então pensar essa cultura lúdica, derivada dessa cultura geral, mostra uma relação muito estreita entre o jogo, o jogo no momento em que ele é construído, a partir dos desejos, e dos desejos provocados pelo mundo real, e o Luiz acho que vai falar um pouco mais disso, e esses desejos, eles permitem a construção, ou permitem a possibilidade de satisfazê-lo por meio dos jogos. Então, talvez a nossa cultura lúdica, sintetizando, pode ser uma grande reunião de desejos coletivos, que vão aí se estabelecendo na nossa cultura, e desse modo, obviamente, elas acabam influenciando o modo com que nós usamos nosso corpo, as técnicas corporais. E aí, então, há uma relação muito estreita entre jogo, cultura lúdica, enquanto uma possibilidade de manifestação desse jogo, onde o jogo tem a possibilidade de virar jogos, os alunos aí da nossa disciplina, essa discussão, ela é muito cara, o jogo como um fenômeno maior, e que se pauta pela subjetividade, a objetividade, ou a materialização, ou a manifestação desse ato de jogar, desse jogo, se dá por meio dos jogos, e os jogos estão aí imersos em meio à nossa cultura lúdica. Então, isso tem uma relação muito cara para nós, e umas consequências que nós vamos discutir aqui, muito importantes e impactantes, principalmente por conta dos tempos atuais, da sociedade contemporânea. Perfeito, professor Alcides. Gostei muito dessa conceituação de cultura lúdica, como esses desejos coletivos, o conjunto de desejos, porque realmente enfatiza a subjetividade presente no jogo, a importância de compreender, então, o jogo inicialmente como um fenômeno, como um ato de jogar. Então, acho que a gente consegue ter um panorama melhor do que a gente está tratando, de quais são os conceitos principais. E agora... E esse conjunto de... Débora, e esse conjunto de desejos, eles vão dando aso, dando margem à construção dos nossos jogos tradicionais. Eles vão se perpetuando em meio aos nossos jogos tradicionais. Perfeito. E eu trago aqui, para a gente continuar a conversa, e o Luiz conceituar outros dois termos muito importantes, uma frase do Cailo A, que ele fala que pode-se pensar uma sociologia a partir do jogo. Então, agora eu passo a bola para o Luiz, aproveitando que a gente está aqui com o estudioso do futebol, a gente tem que usar alguns termos, né? Então, passei a bola para o Luiz falar sobre o conceito de jogo e de processos criativos. Legal. É, a importância de nós estarmos discutindo especificamente... Aliás, desculpa, gente. Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer. Débora, eu agradeço por estar aqui, por estar trocando. É muito gostoso, né? Antes de qualquer coisa, esse movimento descontraído, que, principalmente no momento que a gente está, de ter que mostrar a ciência para além dos muros da universidade, eu acho que essa ferramenta é importante para isso, né? Então, parabéns, Débora, por estar organizando e movimentando isso, assim como o que você está fazendo no seu Instagram também, que é muito interessante. Obrigada. Mas como tem... A gente pode falar um pouco. Quando eu estou falando de jogo, antes de qualquer coisa, nós precisamos entender esse conceito, né? Mas é entender o conceito que, muitas vezes, ele é instrumentalizado. E nós temos que tentar pensar para além dessa instrumentalização do jogo, numa tentativa de entender o conceito propriamente. O que ele significa? Onde ele se origina? Como ele vem? Como ele contribui para essa discussão que nós estamos fazendo? Antes de qualquer coisa, quando nós estamos falando de jogo, como o Alcides bem colocou anteriormente, nós estamos falando de uma manifestação, né? O Alcides costuma dizer, ele faz uma analogia do guarda-chuva, eu até dou isso nas aulas também com ele, eu pego essa analogia do guarda-chuva para poder discutir o conceito de jogo, entendendo que o jogo é o guarda-chuva, né? E o que nós temos embaixo desse guarda-chuva? Abaixo desse guarda-chuva, nós temos o esporte, nós temos as brincadeiras, nós temos as relações humanas, nós temos o jogo de sedução, nós teremos a arte, né? Os próprios mitos, a própria mitologia, nós temos inúmeros elementos que estão embaixo desse jogo, mas por que esse jogo fica acima? Justamente porque quando nós falamos de jogo, nós estamos falando de uma manifestação, né? E esse jogo, ele está diretamente atrelado à cultura, e ele se modifica e se movimenta no decorrer com que essa cultura também se alterne e se modifica, né? Então, ao falar de jogo, primeiramente, nós precisamos entender esse conceito, né? Entender também uma diferenciação que nós estamos... Eu e o Alcídio estamos escrevendo algo relacionado a isso agora, sobre a diferenciação entre jogo e jogos, né? Que muitas vezes também gera uma certa confusão. Quando nós estamos falando de jogo, nós falamos sobre esse conceito. E quando nós estamos falando de jogos, talvez nós vamos falar sobre aquilo que nós estamos vendo materializado nessa manifestação em si. Então, existe uma grande confusão, porque muitas vezes se olha para o conceito do jogo e não consegue entendê-lo nessa, entre aspas, prática, nesse instrumental, né? E nós precisamos entender, então, essa diferença. Eu costumo dizer aí... Quanto tempo eu tenho, Débora? Mais alguns minutinhos aí. Você continua lá. Eu costumo dizer, e olhando alguns autores que trabalham com isso, por exemplo, o próprio Peter Berger. O Peter Berger é um estudioso da religião, gente. O Peter Berger é apoiado em Chus. Ele vai falar sobre a criação das províncias finitas de significado. O que seria as províncias finitas de significado? Assim como o jogo, ele até utiliza a referência do Heisinger para falar. Quando nós criamos um... Quando esse ambiente de jogo, ele se instaura, nós estamos falando de um espaço dentro da realidade. O jogo, ele não é... Ele não é transcendente à realidade. Ele está presente na realidade. E na medida em que esse jogo acontece, nós criamos um espaço dentro dessa realidade suprema, dentro dessa vida corrente, onde nós temos uma província finita de significado ou um ambiente de jogo. No qual a criança, inclusive, não só a criança, mas o próprio adulto, manipula essa realidade externa à sua maneira. A Débora está cansada de ouvir o Alcides falar isso, e eu também. Ali nesse espaço, nós temos o Deus Cronos e o Deus Cairós, né? Ali, essa realidade, ela vai ser... Essa realidade que não é a vida corrente, ela vai ser manipulada de acordo com os desejos dessa criança, de acordo com os desejos daquele que joga. Então, a potência do jogo reside justamente aí. O processo criativo, eu falo agora também? Sim. Já termina a conceituação desses quatro termos principais e continuamos a conversa. Beleza. Os processos criativos, então, eu tenho o costume de dizer, eu pego a referência de uma pedra, né? Quando você olha para uma pedra, você vai ver apenas uma pedra, né? Um artista, quando ele olha para uma pedra, ele virá para além de uma pedra, uma pedra de mármore, e criará nessa imagem algo para além dela, por exemplo, uma escultura, né? Então, o que é o olhar criativo? Por que eu sou palhaço, como a Débora bem colocou? O palhaço é aquele que vai olhar para além das coisas como elas estão prontas. E esse olhar se aproxima muito ao olhar da criança, que não tem as representações fechadas, como é a representação fechada do adulto. A criança ainda está nesse exercício de composição dessa representação. O palhaço tem um olhar muito próximo da criança e justamente por isso. O processo criativo se dá na medida em que eu olho para uma coisa e consigo conceber nela algo para além do que ela é. O Tony Hara, que é o autor que eu utilizo, ele vai dizer que o processo, o artista é aquele que brinca com a escuridão, porque ele não olha para a claridade do dia onde tudo está dado e tudo desencanta, porque as representações estão dadas. O artista, assim como a criança, ele olha para esse universo, essa escuridão, e isso é uma analogia, tá, pessoal? Ele olha para essa escuridão, se reafirma nela para ter esses processos criativos. Todo criar é um risco. A criança cria porque a criança joga, o artista cria porque ele joga, e assim nós vamos também pensar que todo jogo é um risco. É isso. Excelente. E aí eu consigo também perceber, né, esses quatro conceitos, eles estão muito interligados e, portanto, por isso que trouxemos também esses quatro conceitos para nossa discussão, né, então cultura lúdica, jogo, técnicas corporais e processos criativos, e pensando nesses quatro conceitos interligados aí numa dinâmica cultural, né, então a gente começa a trazer agora esse olhar para a sociedade. E aí eu vou até trazer uma pergunta que foi feita aí ontem nos stories sobre a temática para a gente puxar o gancho para a nossa conversa. Então, perguntaram assim, como e por que o eu de cada cultura se encontra em seus jogos? Então, acho que a gente consegue já trazer a relação entre jogo, cultura e sociedade. Quem começa? Você, Luiz, ou eu? Posso? Veja, eu acho que essa pergunta possibilita a gente continuar aquela reflexão do quanto nós, seres humanos, somos influenciados pelo mundo real, e quando eu falo mundo real, obviamente eu estou falando sociedade, estou falando a cultura que compõe essa sociedade, então nós somos influenciados por ele, e ele desperta desejos, e esses desejos precisam ser satisfeitos. Muitos desses desejos não podem ser satisfeitos no mundo real, porque o mundo real ele é uma realidade suprema, usando o termo dos autores que o Luiz tem estudado, e que nos impede de conseguir realizá-los. então nós precisamos suspender essa realidade, suspender essa realidade não significa fugir dessa realidade, suspender essa realidade significa analisá-la, fazer intervenções, mostrar, ou ser o ser do jogo, o eu do jogo, o ser do jogo, nesse ambiente, que é um ambiente onde, como a realidade está suspensa, ela pode ser modificada, ela pode ser influenciada, mas ela está ali, porque todos os elementos da sociedade estão presentes no jogo. Logo, eu, como ser do jogo, tenho o poder de manipular essa realidade, e ao manipular essa realidade eu estou produzindo cultura, ao manipular essa realidade eu estou construindo novos significados para aquilo que muitas vezes o mundo real me impede, e nessa construção, em meio a essa construção, é que surgem as coisas maravilhosas, poéticas, mágicas, que se expressam nos nossos jogos, nos nossos jogos tradicionais, na forma com que a criança brinca, na forma com que a criança se expressa, na forma com que a criança fala aquilo que o mundo real acala. O jogo é exatamente um espaço de subversão, é um espaço onde, por isso o jogo é tão poderoso, por isso que os moralistas têm medo do jogo, por isso que o jogo não tem muito espaço na escola, o seu trabalho, Débora, em cima ali dos ambientes não formais, e principalmente lá os ambientes formais, mostram exatamente esse medo, esse medo de assumir aquilo que o Buitendek falava, no sentido do jogo ter o seu caráter pático, o seu caráter libertino, o seu caráter libertário, o seu caráter de poder transformar o ser, muitas vezes reprimido pela sociedade, num ser potente que constrói e ressignifica essa sociedade. E ao voltar ao mundo real, esse ser do jogo volta empoderado, esse ser do jogo volta tendo ali a sua autoestima muito elevada, porque ali ele consegue ser quem ele realmente quer ser. Por isso que a gente tem falado já há um tempo, e óbvio, pautado em Schiller, pautado em outros autores, que quando nós jogamos a máscara cai, porque quando nós jogamos, nós mostramos realmente quem nós somos, ou quem nós queremos ser. Por isso que o jogo é devir, por isso que o Luiz está estudando Deleuze e está conseguindo fazer umas relações muito importantes ao ser afetado por essa discussão, como nós já anteriormente fomos afetados por outros autores que nos ajudaram a pensar esse jogo. Então, fechando e passando a bola para o Luiz, quando eu tenho essa possibilidade de, ao voltar ao mundo real, eu posso trazer elementos do mundo do jogo para me fortalecer na realidade. é algo como a grande metáfora criada pelo Michael Wendy, até estou olhando aqui, estou pertinho aqui do livro, do Michael Wendy, quando ele escreve A História Sem Fim e ele mostra o Bastian sofrendo e tendo necessidade de lutar contra aquilo que era o seu maior medo, que era o medo de enfrentar, o medo de não ter coragem de enfrentar os seus problemas e ele vai à fantasia e lá ele busca superar e aí as metáforas são muito bonitas. Convido todo mundo a ler o livro do Michael Wendy, História Sem Fim e lá ele vai passando, 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 como se fosse níveis num jogo de videogame e ele vai se superando até em determinado momento ele volta à realidade. mas ele volta trazendo os elementos no caso até no filme e próprio no livro mostra que ele volta na garupa do Funchu ele volta exatamente trazendo todos os amigos que o empoderaram para que ele pudesse ser corajoso no mundo real. Então veja o poder subversivo do jogo o poder formador do jogo o poder de transformação que o jogo tem e é isso que nos encanta estudar o jogo. É, legal. E pegando o caminho que o Alcides está falando também se a gente pensa em cultura quando a gente pensa na cultura ela não é um bloco estático essa cultura se modifica constantemente né? sim é tudo aquilo que está presente nessa cultura também quando eu penso no jogo eu penso no jogo presente dentro dessa cultura que se modifica com ela e ao mesmo tempo que a modifica então seria muito falacioso eu pensar em algo que permanece estático sabendo que a cultura não é estática que a cultura está em constante modificação e também pensar que o jogo por si só isso está aí nos nossos estudos que nós estamos fazendo especialmente eu e o Alcides agora no doutorado em pensar o jogo como algo fluido não pensar nessa estrutura do jogo como algo que se permanece num único formato imodificável ou previsível eu falei sobre o risco que nós temos uma admissão de risco quando nós jogamos então nós temos que entender que esse risco está presente e que nós vamos nos modificar diante da cultura diante do jogo esse sujeito se modifica também tem um um caso que eu sempre conto que é o caso do Kaspar Hauser o Alcides e a Débora estão cansados de me ouvir os meus alunos também eu gosto muito de falar do Kaspar Hauser justamente para pensar nessa formação do sujeito Kaspar Hauser 15 anos lá preso sem ter contato com ninguém nunca tinha visto uma pessoa na vida dele Kaspar Hauser não tinha dimensão do que ele era enquanto sujeito ele não tinha dimensão do eu justamente porque ele não tinha dimensão do outro então para eu entender essa minha formação do eu antes de qualquer coisa eu preciso entender essa relação que se constitui com o outro entendendo esse outro não apenas enquanto outro sujeito mas tudo aquilo que se faz ao nosso entorno é o enigma de Kaspar Hauser exato tudo isso que está ao nosso entorno então entendendo que eu me modifico na medida em que eu me coloco em contato com essa externalidade eu na minha individualidade sozinho eu nem saberia o que é a minha individualidade eu nem teria noção do que é esse sujeito então é importante nós pensarmos que a formação do eu está diretamente atrelada a todos esses outros elementos externos o Vitor fez uma pergunta e principalmente ao outro exato tem eu acho que é bom já responder essa pergunta que eu acho que tem a ver com o que vocês comentaram agora o Vitor pergunta o jogo constrói ao mesmo tempo que é construído pela cultura logo ele não possui essência então vou responder primeiro se o Alcides quiser responder e a Débora também não está só com a mediadora está aí firme nas respostas também quando nós estamos pensando em essencialização Vitor eu tenho um grande medo que nós voltemos ao olhar de que essencializar é tornar isso algo cristalizado e nós não estamos falando de um processo de cristalização quando nós falamos do jogo nós estamos falando de algo modificável constantemente em constante alteração então não considero olhar que o jogo ele tem por si algo comum enquanto essência não sei se foi essa pergunta porque eu já perdi aqui sim acho que a conexão do Alcides caiu mas vamos continuar aqui então o papo daqui a pouco ele volta Luiz aproveitando esse gancho que vocês falaram então sobre as relações entre cultura jogo e sociedade enquanto esses três conceitos são intrínsecos estão completamente relacionados tem uma pergunta que fala sobre as técnicas corporais então se todo jogo ele pressupõe uma técnica corporal então entendendo a técnica corporal como a forma como os homens se utilizam do seu corpo entendendo homens como uma nomenclatura maior não só homens do gênero masculino mas todo jogo então ele pressupõe uma técnica corporal sim porque nós temos que entender que se o jogo ele tem um processo de aquisição desse contexto cultural eu faço uma construção de um arcabouço na medida em que jogo eu vou construir um arcabouço eu vou jogar vamos dar um exemplo aí né eu vou jogar bats eu jogo bats da mesma maneira ou taco né pra alguns mas pra nós que somos de americana é bats por favor bats hein pra nós que jogamos bats nós temos uma construção corporal eu preciso entender como se constrói como se constitui esse corpo entender essa relação que se dá com esse jogo da mesma maneira se eu for jogar alguma outra coisa eu tenho a constituição corporal de uma outra forma e tantas outras coisas e isso vai compondo o meu arcabouço lúdico para que não para que mas eu vou aprender a lidar com coisas diferentes na medida em que eu vou construindo esse corporal e vou construindo também esse entendimento sobre todos esses jogos a grosso modo falando o pessoal aqui no chat concordando que é bats muito bem gente isso aí bats né Luiz sem dúvida então aproveitando esse ah tem alguém que falou taco não não é possível bats já chegamos nesse consenso mas brincadeiras à parte então falando sobre as técnicas corporais então todo jogo ele pressupõe as técnicas corporais e aí fazendo uma relação com a cultura lúdica e também pensando nos jogos tradicionais a gente consegue perceber o impacto dessa sociedade contemporânea nos jogos tradicionais e consequentemente também nas técnicas corporais e aí a gente dá um exemplo inclusive da da transformação da ressignificação de alguns jogos tradicionais o peão por exemplo então a gente tem lá o peão de madeira muito antigo que muitas pessoas brincaram e hoje a gente tem o Beyblade que nada mais é do que uma ressignificação uma transformação desse peão e aí a forma de eu jogar o peão lá de madeira ou eu jogar o Beyblade ela vai ser diferente e aí são técnicas corporais que são construídas e estão em íntima relação então tanto com essa transformação da cultura lúdica quanto com a própria sociedade em si acho que é um exemplo importante aproveitando só esse gancho já veio uma outra pergunta aqui sobre técnicas corporais né então do Vitor através das técnicas corporais será possível em um fluxo contínuo compreender as jogadas do jogo complexa essa pergunta né repete bem achei deixa eu ler de novo aqui através das técnicas corporais será possível em um fluxo contínuo compreender as jogadas do jogo ah entendi é olha é quando nós estamos falando de técnica corporal nós não estamos falando de leitura ou entendimento para além de do jogo como ele se manifesta lembrem-se o jogo se manifesta né ele é uma manifestação é eu não tenho como prever como esse jogo é ou imaginar como esse jogo pode vir a ser eu posso tentar fazer uma leitura dele tentar criar um entendimento desse jogo mas eu não tenho a uma precisão exata de como esse jogo vai ser né eu posso entender eu vou entender esse corporal vamos lá para eu jogar algo eu preciso aprender a utilizar esse corpo para que esse corpo responda como esse jogo é né eu preciso aprender a pegar no taco para jogar bets eu preciso entender como eu devo fazer a construção desse corporal na medida em que eu jogo para poder jogar esse jogo fora isso eu não conseguiria jogá-lo né até por isso nós temos essa evolução do jogador na medida em que ele joga um determinado jogo mas eu não consigo prever ou dizer como esse jogo vai ser ou dominá-lo até porque se a gente falar de dominar o jogo né Débora não se trata mais de jogo exatamente e colocá-lo dentro de uma definição específica e falar olha assim olha assim esse jogo vai acontecer dessa forma de maneira específica eu mato o jogo porque um dos princípios do jogo é também essa instabilidade é gerar esse desequilíbrio na medida em que nós acabamos com esse desequilíbrio e com essa incerteza nós matamos o jogo exatamente né o jogo pressupõe representação desequilíbrio imprevisibilidade e desafio né então trazendo aí o conceito de ambiente de jogo proposto pelo professor Alcides Skaglia que voltou aqui com a gente e você professor perdeu e não me machuquei viu Pedro eu ia falar perdeu as piadinhas aqui tá vendo você lançou essa piada agora o feitiço virou o confeiteiro não me machuquei muito bom e eu elogio pra sua boina né professor tá vendo a boina falei que seria elogiada os alunos gostaram aí da boina é que se não o reflexo é tão grande que aí ninguém consegue fazer nada vai tirar nosso brilho né então tem que usar a boina vai professor vai dar reflexo nosso tempo aqui passa muito rápido né gente esse jogo aqui a gente vai conversando nem percebe o tempo passar e a gente vai sendo a nossa conversa dominada pelo Kairos mas o Cronos vai batendo aqui né porque a gente tem o tempo do do Instagram o tempo da live então conversamos aqui professor sobre técnicas corporais sobre a questão da relação dos jogos e técnicas corporais e agora eu vou avançar um pouco pra gente pensar então nessa cultura lúdica na sociedade contemporânea então quais são os impactos da sociedade contemporânea na cultura lúdica nessa co-construção da cultura lúdica e consequentemente nos jogos tradicionais e nas técnicas corporais ótima questão Débora eu peguei parte das respostas que o Luiz deu às perguntas e veja acho que a gente tem que começar por um ponto a gente não pode cair no erro de dizer que as crianças de hoje brincam menos do que as crianças de antigamente as crianças de hoje brincam o tanto quanto se brincava anteriormente só que brincam diferente se brincam diferente é porque exatamente esses jogos tradicionais não estão cristalizados esses jogos tradicionais sofrem impacto da sociedade sofrem mudanças da cultura como o Luiz destacou lá atrás ao conceituar jogo ao falar de processos criativos a gente fala na aula quem que inventou o pega-pega a gente não sabe quem inventou o pega-pega é um jogo tradicional mas a gente poderia levantar uma hipótese que o jogo de pega-pega surgiu na pré-história quando as crianças viam os animais caçando uns aos outros os pais caçando animais ou sendo caçados pelos animais e tudo isso era obviamente as crianças tentam entender essa sociedade pelo jogo isso os estudos piagetianos já demonstram isso de forma muito brilhante ao falar principalmente do jogo simbólico do jogo de fantasia do que está presente ali naquela deformação do real para entendimento desse real então isso sempre aconteceu e essa dinâmica de entendimento do real e de trazer a realidade para dentro do jogo obviamente essa realidade à medida em que se transforma esse jogo se modifica então se antes lá era o pega-pega dinossauro à medida em que a sociedade foi se modificando outros elementos foram sendo incorporados ao jogo e esse pega-pega e por que o pega-pega não desapareceu porque essa perseguição ainda é presente na sociedade essa caça e caçador ainda é presente na sociedade mas ela ganha elementos diferentes à medida em que essa sociedade vai se modificando o pique-bandeiro o pique-bandeiro não tenha dúvida que surgiu como uma representação daquele período em que a pólvora ainda não era o principal meio para se ganhar batalhas e duas equis dois exércitos se postavam um de frente para o outro como aparece naquele filme Coração Valente onde os escoceses e ingleses ficam lá por semanas um de frente para o outro tentando provocar o outro para saber quem vai tomar a primeira atitude porque é assim que acontece quem é inteligente sabe jogar o pique-bandeira quando você fala já no pique-bandeira as pessoas que sabem e entendem a lógica do jogo elas não saem correndo elas ficam esperando elas ficam ali observando onde vai surgir uma brecha e a brecha vai surgir em meio a movimentação do outro e isso acontecia nas guerras e isso era algo que acontecia nos campos de batalha no momento em que essa sociedade vai se modificando esses jogos vão se modificando vão incorporando elementos o polícia e ladrão é um ótimo exemplo disso o polícia e ladrão é uma brincadeira romântica ela é ainda da época em que polícia corria atrás de ladrão hoje quando eu era professor de educação física escolar e fazia essa discussão com os meus alunos e pedia para que eles tentassem ressignificar esses jogos tradicionais ou seja como seria o polícia e ladrão hoje quais elementos ele incorporaria da nossa cultura da nossa sociedade não tenho dúvida que incorporaria elementos como policial corrupto e incorporaria elementos como traficante que não é nem policial nem bandido é um outro elemento que veio a compor essa dinâmica social ia surgir a rebelião nas cadeias ia surgir uma série de ações que se vê no dia a dia porque isso precisa ser entendido pelas crianças isso precisa ser compreendido pelas crianças e muitas vezes isso não é possível no mundo real é aí que a gente fala da manifestação é aí que a gente fala de toda essa possibilidade de viver o mundo do jogo em relação estreita com o mundo real e o Luiz pode complementar senão eu fico falando o tempo todo aqui porque é um tema muito caro desculpa não veja só para complementar se essa dinâmica cultural promove mudanças nos jogos e nós falamos que as técnicas corporais pautadas em Marcel Mozo é a forma de eu me valer do meu corpo para viver nessa sociedade no momento em que o jogo muda as técnicas corporais se alteram então veja a relação e isso está muito presente num fantástico artigo que nós publicamos que vai ganhar o prêmio Nobel nós estamos sabendo aí que a academia vai nos presentear com o Nobel em decorrência desse artigo que nós publicamos num dossiê que depois a Débora disponibiliza para vocês o link onde nós falamos exatamente sobre as consequências o que isso acarreta pensando numa sociedade contemporânea pensando naquilo que está acontecendo hoje pensando por exemplo na modernidade líquida em todas essas questões que o Luiz pode complementar agora exatamente isso que eu pedi para o Luiz complementar um pouco trazendo algumas características da sociedade contemporânea porque a memória dele a memória de peixe dele Luiz Dori então eu fiz eu dei todas as deixas para que a memória dele fosse ativada então Luiz Dori você pode falar um pouco sobre as características da sociedade contemporânea e aí de que forma elas vão impactar na cultura lúdica tem uma autora obrigado é piada mas não é piada e assim eu não aceito que o Alcides fale isso porque ele também tem um pouco de eu sou a única que não posso falar isso aqui né pode ser definitivamente eu até falei disso um pouquinho no meu mestrado um trechinho né quando eu vou falar de levar os artistas para a rua e etc hoje nós vivemos certos cerceamentos né e quando a gente vai falar inclusive até do próprio Bauman a gente pensa que nós vivemos numa sociedade que se tornou uma sociedade do medo essa sociedade do medo ela está muitas vezes atrelada ao medo de ser roubado ela está relacionada ao medo de um atentado terrorista né nós vivemos cercados pelo medo não vou entrar em alguns outros méritos mas o Bauman vai dizer que esse é um uma forma de dominação né se você quer controlar um povo faça com que esse povo fique com medo mas não vou entrar nesse detalhe hoje nós temos outro medo o vírus né não estou falando que o vírus não existe com toda certeza ele está aí e se nós pudermos nós devemos nos isolar e ficar em casa mas diante de tudo e tem outro vírus que nos dá medo mas pula essa vamos pular vamos pular esse vírus aí ok é nós temos vários várias questões que nos fazem ter medo e outras questões também relacionadas nós temos um esvaziamento talvez da rua porque existe esse processo de cerceamento nós temos as tecnologias né os processos digitais atrelados a isso a criança deixou de brincar não a criança não deixou de brincar mas a maneira com que ela brinca hoje foi ressignificada acompanhando todas essas mudanças a gente não acabou de falar da cultura se nós estamos pensando que o jogo se modifica que a cultura se modifica os jogos tradicionais a forma de se jogar também vai se modificar e outras formas de tradicional talvez possam vir a surgir né então impacta de maneira direta significativa mas isso não quer dizer que os filhos do Alcides não brinquem ou que os os netos do Alcides não brincarão né mas que talvez essas mudanças talvez não essas mudanças acompanham todos todos esses elementos culturais a qual nós estamos inseridos e isso é um um risco necessário que nós temos que passar se nós vamos problematizar as questões das tecnologias já é outros 500 né e até se nós formos para culturas distintas também nós vamos ver outras formas de composição desse brincar se uma cultura onde nós temos muitos parques né e as crianças ainda as famílias ainda tem o costume de ir para essas regiões talvez seja uma forma diferente que nós brincamos por aqui né os impactos eles existem eles estão dados e podem ter impactos significativos na mudança desse corpo também né esse corpo também vai se modificar se esse jogo se modifica esse corpo também vai se modificar excelente e aí aproveitando desculpa professor pode falar depois eu faço não eu ia eu ia complementar a fala do Luiz em cima de um de uma obra de arte que nós estudamos né a todo momento já há um bom tempo que é o quadro do Peter Bruegel de 1560 né jogos infantis onde nesse quadro ele ele registra a cultura lúdica daquele tempo né lá ele expressa os diferentes jogos e esses diferentes jogos chegaram até os tempos de hoje 500 anos depois esses jogos e a maioria deles chegaram mas aí entra uma discussão sobre tecnologia que talvez essa quarta onda aí da revolução industrial que foi muito impactou de maneira muito forte as tecnologias digitais elas muitas vezes têm gerado um desaparecimento que era entre aspas natural cultural né a gente falou que a sociedade muda o jogo muda chega um determinado momento que alguns jogos desaparecem né isso é naturalmente cultural ou seja não estamos falando de natureza biológica mas estamos falando de uma perspectiva cultural esses jogos vão desaparecendo porque essa sociedade se modifica mas nos últimos tempos nos últimos 50 anos por conta da quarta revolução industrial essa se a gente pegasse uma curva esses jogos que chegaram até a minha geração que tem curso da tilografia que chegaram a geração do professor Rogério que está nos assistindo aí na federal do Mato Grosso né que somos da época da tilografia muitos jogos nós reconhecemos naquele quadro mas talvez não talvez com certeza eu já fiz essa experiência a minha filha que tem 8 anos ela não reconhece a quantidade de jogos que eu que a minha geração reconhece porque muitos jogos perderam o seu sentido e perderam o seu espaço natural ou cultural de desenvolvimento que é o espaço lúdico da rua que é o que a Débora está estudando agora no doutorado se a Débora no mestrado estudou o ambiente não formal agora está estudando o ambiente informal que caracteriza essa pedagogia da rua e essa pedagogia da rua não está ligada só a futebol não é futebol de rua a Débora está estudando pedagogia da rua para entender exatamente como essa aprendizagem se dá em meio a essa dinâmica cultural e aí obviamente ela terá mais possibilidade para falar disso e vai falar muito bem do trabalho que ela está desenvolvendo muito bom gente o nosso tempo aqui passa voando temos apenas oito minutos e aí aproveitando tem uma pergunta muito boa aqui da Érica ela pergunta como a gente avalia o impacto dos jogos digitais nos processos criativos então acho que o Ossi já parcialmente respondeu aí falando sobre a quarta revolução industrial sobre a questão dos jogos digitais eu acho que é importante a gente pensar que os jogos digitais eles com certeza impactarão nas técnicas corporais especialmente se a maior parte desses jogos a gente pode chamar assim de sedentários no sentido que eles são feitos sentados deitados não utilizam expressões corporais muito amplas assim como pega-pega esconde-esconde mas também tem técnicas corporais existem técnicas corporais específicas para eu pensar nos jogos digitais existem também os Exer Games os Exer Games que são jogos digitais que utilizam mais o corpo mas o que a gente discute até um pouco nesse texto inclusive que é a base para a nossa conversa é que mesmo esses Exer Games eles utilizam padrões corporais muito específicos então eles não possibilitam esses processos criativos até porque o avatar que no caso a pessoa tem que responder exatamente o que o avatar está solicitando a criança tem que responder o que o avatar solicita e aí então já entra também na questão dos processos criativos então acho que o mais importante desses jogos digitais a gente não está aqui para falar ser contra a tecnologia que não deve ter jogos digitais pelo contrário o que a gente defende é que as crianças têm que ampliar cada vez nossa cultura lúdica então experienciar tanto jogos digitais quanto jogos corporais jogos tradicionais jogos contemporâneos enfim diversas possibilidades corporais ampliar esse repertório mas a gente também tem que problematizar os impactos desses jogos digitais tanto nas técnicas corporais quanto na cultura lúdica de maneira geral eu não sei se vocês querem complementar porque a gente está caminhando aí para o final professor não eu acho que é isso nós entendemos que há esse processo de modificação e que ela vai ter os impactos tanto positivos quanto não tão positivos assim mas não significa que ela seja um monstro nós não temos que demonizar também que eu acho que é isso que a gente se propõe no texto e entendendo que talvez para as técnicas corporais nós teremos algumas minimizações dos aspectos do jogo mas enfim tudo se modifica se antes nós tínhamos em nome do amor no Silvio Santos que as pessoas iam se encontrar hoje nós temos que se modificam essa foi boa Luiz por essa eu não esperava quando a gente fala dessas modificações o impacto evidente por exemplo pode ser visto no futebol para que a gente possa ser mais possa materializar possa ser mais objetivo nessas análises fica evidente o quanto o nosso futebol hoje tem um corpo mais dócil mais controlado um corpo que é modelado e isso da asa a gente começar a pensar nos analistas e desempenho porque há um avanço eu acho para a existência desses analistas de desempenho mas há um perigo muito grande desses analistas de desempenho serem analistas coesificantes que transformam o ser humano em coisas em número em um algoritmo diferente da possibilidade desse analista de desempenho de ser humanizante e possibilitar e potencializar por meio da tecnologia o crescimento desses jogadores a possibilidade desses jogadores serem mais inteligentes para o jogo à medida em que eles entendem e não são manipulados é aí que vem aquela frase que a gente tem falado há um baita de um tempo que é hoje nós precisamos devolver o jogo ao jogador e aí talvez isso se se justifique em toda a nossa fala desde o começo dessa live ou se explique desde o começo da nossa live e aí pegando então um gancho no que o professor está falando sobre devolver o jogo ao jogador remete novamente aos contextos de jogo e de aprendizagem então a gente precisa cada vez mais potencializar e oferecer espaços e tempos para que as crianças joguem e aí a gente vai também ampliar esses repertórios eu aproveito e já respondo a pergunta do Felipe ele pergunta se essas novas formas de brincar elas podem diminuir o arcabouço de práticas corporais das crianças ou se elas vão apenas ser modificadas eu já vou puxar um ganchinho para responder então elas são modificadas mas também esse repertório ele pode ser diminuído né à medida que a gente não oferece espaços não oferece tempos e é importante enfatizar que o brincar como uma atividade histórica e cultural é aprendido então necessita de parceiros necessita de espaços necessita de uma cultura material também que vai ali fornecer e ampliar as possibilidades de jogo então também o repertório ele pode ser diminuído e aí vem a importância da educação física né e desses espaços de jogo e a gente tem aí três minutinhos para complementar professor Alcides e professor Luiz é eu acho que essa é a questão central né desculpa Alcides eu acho que eu te atropelei é não pode falar nós pensamos justamente que nós temos que tensionar e favorecer com que as crianças tenham acesso a esses elementos que potencializem com que ela brinque né e aí nós estamos falando de educação física nós estamos falando da arte nós estamos falando de tantos outros elementos que infelizmente não sei talvez nos últimos dois anos tenha sido sofrido diretamente né então para potencializar isso nós precisamos que essas pessoas que estão na linha de frente da educação também se mobilizem para que isso não morra e que isso ganhe novos espaços e tem muitos que estão fazendo isso e veja só para complementar espaços que não sejam espaços de institucionalização né como o mestrado da Débora trouxe esse conceito importante né da criança institucionalizada que só aí daria aso daria margem para a gente falar uma live inteira né dessas crianças hoje que são simplesmente controladas dentro da escola e não é esse espaço que ela que ela precisa ela precisa de um espaço para poder ser criança um espaço protegido não tenha dúvida não vai falar que hoje as crianças tem que ir para a rua em decorrência dessa rua do jeito que está mas se tem que pensar rua não enquanto lugar mas rua enquanto espaço né e rua enquanto ambiente rua enquanto possibilidade de viver esses ambientes informais de aprendizagem onde ela vai expressar o seu entendimento vai poder viver vai poder trazer usar o jogo como catarse usar o jogo como possibilidade de superar os seus medos de superar de ser devir né eu acho que devir é um conceito interessante que o Luiz vai explorar muito no seu doutorado então vamos pensar que nós precisamos ser agentes de salvação dessas crianças para que a gente não continue reforçando aquele belo texto do professor João Batista Freire dizendo que nós precisamos parar de confinar de entender a escola como um local de confinamento engorda das crianças e a gente precisa gerar um espaço libertário um espaço de emancipação e um espaço de emancipação esse é o nosso desafio em todos os ambientes quer seja como treinador desportivo quer seja como professor ou professora de escola treinadora em diferentes níveis quer seja iniciação especialização e alto rendimento nós temos um compromisso e uma responsabilidade com essa questão muito bem infelizmente o Cronos chegou aqui e falou que acabou o nosso tempo acabou o nosso jogo mas a gente pode continuar essa conversa e